Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Miguel, eu sou o super mega fã do Brasil, é isso mesmo, eu sou o super fã do Brasil e hoje trago-vos aqui um vídeo que compara Brasil e Portugal, mas atenção, marinha, marinha, comparação da marinha militar entre Portugal e Brasil, qual é a melhor marinha, quem é que tem os melhores navios, quem é que constrói melhores coisas, atenção, quando nós falamos Brasil e Portugal, eu espero que quando falarem de Portugal não incluam a OTAN ou para nós em português a NATO, que é só virar a palavra ao contrário assim e fica essa palavra que nós utilizamos aqui na Europa, pelo menos aqui em Portugal, a NATO. Espero bem que eles não incluam isso, senão é lógico que as coisas mudam de figura, mas a meu ver, além de Portugal ser um país muito mais antigo que o Brasil, mas muito mais, nós não temos assim tanta capacidade, Portugal, Portugal não tem assim tanta capacidade militar, principalmente da marinha, para fazer frente ao Brasil. Por isso vamos lá ver o que é que se passa, quais são as ideias e o que é que as pessoas dizem, já que isto é comentado e é falado, vamos ver então qual é aí o método de comparação entre Portugal e Brasil na marinha militar, ok? Então bora para o vídeo, mas antes disso inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão, é um prazer estar aqui sempre consigo por isso, não se esqueça, deixe essa forcinha que é para continuar aí a bombar, a fazer vídeos, por aí vai, ok? Bora para o vídeo, então. Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, 200 anos depois da independência do Brasil de Portugal, qual marinha tem mais poder militar, a do Brasil ou a portuguesa? É assim, sem dúvida que é o Brasil, isto é assim, e eu estou a ser bem realista, além de Portugal, como eu disse, ser um país muito mais antigo, a questão é esta, tirando a parceria que tem com a OTAN, com a NATO, Portugal não tem grande, 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 como é que eu ia dizer, arsenal bélico militar, pronto aí, marítimo, para guerras e para outras coisas mais, mas vamos lá então, a ver em que é que se baseia então esta pesquisa, esta comparação entre Portugal e Brasil. Assim como capacidade de construção. Antes de começarmos, gostaria de pedir que brasileiros e portugueses mantenham a educação e a cordialidade nos comentários. Somos duas nações amigas com laços culturais e de sangue muito fortes. É apenas um vídeo comparativo com o objetivo de informar e entreter a todos, e não de criar desavenças. Contingente de marinheiros. Na verdade, esse número também está incluindo engenheiros navais e intendentes, está excluindo apenas fuzileiros navais. O Brasil tem cerca de 60 mil marinheiros. A marinha de Portugal, cerca de 7 mil. Navios porta-aviões. Brasil e Portugal não possuem este tipo de navio. Navios porta-helicópteros e drones. O Brasil possui o Nã Atlântico. Portugal ainda não tem nenhum. Cruzadores. Nenhum dos dois países possui este tipo de navio. Contra-torpedeiros. Também conhecidos como destroyers. Nenhum dos dois países possui este tipo de navio. Fragatas. O Brasil possui seis fragatas, enquanto que Portugal possui cinco. Corvetas armadas com mísseis antinavio. O Brasil possui no serviço ativo a duas corvetas armadas com mísseis antinavio. Portugal não possui corvetas com mísseis antinavio. Barcos de mísseis. Brasil e Portugal não possuem embarcações desta categoria. Lanchas micileiras. Brasil e Portugal não possuem embarcações desta categoria. Navios de patrulha costeira ou oceânica armados com mísseis antinavio. Brasil e Portugal não possuem navios de patrulha armados com mísseis antinavio. Se você quiser saber as diferenças e as missões de cada um destes tipos de navios, eu vou deixar um link no campo de descrição com o vídeo que eu fiz explicando. Alcance dos mísseis antinavio que armam estes navios. Meus amigos, eu vou deixar o link para o vídeo original na descrição do meu vídeo para vocês poderem ir aqui a este canal, dar o vosso like. Eu já me inscrevi, já dei meu like, inscrevam-se, dei o like. Se for uma matéria que vos interessa, passem por lá e assistam a mais vídeos. É muito bom este canal. Este é um dos principais indicadores de poder de uma marinha, que é a envergadura que ela pode destruir um navio inimigo estando fora do alcance de seus mísseis. A marinha do Brasil opera em seus navios com o míssel francês Exocé MM40 Bloco 2, que tem um alcance máximo de 100 quilômetros. Já os navios da marinha de Portugal operam com os mísseis norte-americanos Arpun Bloco 2, com alcance de 124 quilômetros. Idade média de lançamento ao mar dos navios armados com mísseis antinavio elencados até aqui, o que pode demonstrar o grau de modernidade. As fragatas e corvetas da marinha do Brasil juntas têm uma idade média de 41 anos de lançamento ao mar. Já as fragatas de Portugal têm uma idade média de 31 anos de lançamento. Aqui, conforme indica a seta verde para baixo, quanto menor, melhor. Navios de patrulha costeira ou oceânica Que, embora não sejam armados com mísseis antinavio, seus radares são muito importantes para um alerta marítimo antecipado, bem como também podem lançar minas navais. A marinha do Brasil possui 28 navios de patrulha costeira ou oceânica. A marinha de Portugal tem quatro. Submarinos de propulsão nuclear. Nenhum dos dois países possui este tipo de armamento. Submarinos de propulsão diesel elétrica. Entre submarinos já lançados ao mar no serviço ativo, em fase de testes e na reserva em condições de voltarem ao serviço ativo, a marinha do Brasil possui sete submarinos. A marinha de Portugal possui dois submarinos. Alcance dos torpedos utilizados pelos submarinos. Os torpedos mais poderosos dos submarinos da marinha do Brasil são os franceses F-21. Nos submarinos de Portugal, é o Black Shark italiano, e ambos têm alcance de 50 quilômetros. Idade média dos submarinos. Os brasileiros têm uma média de 19 anos de lançamento ao mar. Os de Portugal têm uma média de 13 anos de lançamento ao mar. Aqui também, quanto menor a barra, melhor. Número de navios armados com mísseis antinavio, mais submarinos. O que dá a noção mais aproximada da força naval de combate de cada país. O Brasil tem 15 belonaves de combate naval. Portugal possui sete. Agora vamos comparar a proporção entre navios armados com mísseis antinavio, mais os submarinos, por quilômetro quadrado de zona econômica exclusiva, no mar. O que dará uma noção de qual mar estaria proporcionalmente melhor protegido. O Brasil tem uma média de um navio armado com mísseis antinavio ou submarino para cada 244 quilômetros quadrados de mar da sua zona econômica exclusiva. Um pouco melhor que a média de Portugal, que é de um navio armado com mísseis antinavio ou submarino para cada 246 quilômetros quadrados. Aqui, quanto menor a barra, melhor. Proporção de navios patrulha por quilômetro quadrado de zona econômica exclusiva. O que dá a noção de qual mar é melhor patrulhado. A Marinha do Brasil tem uma média de um navio de patrulha costeira ou oceânica para cada 130 quilômetros quadrados de ZEE. Já Portugal tem uma média de um navio de patrulha para cada 431 quilômetros quadrados. Aqui também, quanto menor a barra, melhor. Agora vamos comparar o nível das indústrias bélicas navais de cada país. Dentre os navios armados com mísseis antinavio e de submarinos comparados até aqui, qual o percentual deles foram construídos localmente? Entre os 15 navios armados com mísseis antinavio e submarinos da Marinha do Brasil, 66% foram fabricados no Brasil pelos estaleiros AMRJ e ICN. Já entre os 7 navios armados com mísseis antinavio e submarinos da Marinha Portuguesa, nenhum foi construído em Portugal. Portugal, no que diz respeito às forças armadas, à construção de armamento e isso, nós não temos fábricas, nós não temos nenhum background, não temos nada que nos ligue a fazer grandes, grandes armas. tirando a botã que quase que nos obriga a comprar toda a sucata que eles têm, nós não temos mais nada para a guerra, é isso mesmo. O Brasil tem muito, como eu já disse, o Brasil é um país super desenvolvido, é um país com muita oportunidade e lá está mais uma vez a superioridade do Brasil até fabricar armamento. É muito bom isso. E também é um item muito importante, pois ele pode reverter um alcance menor de mísseis antinavio operados pelos navios, já que o míssil será disparado de um helicóptero, que pode fazer isso a centenas de quilômetros de distância do navio aliado do qual ele decolou. Além disso, de certa forma, um helicóptero armado com mísseis antinavio dobra no mar o número de vetores que podem atacar o inimigo, já que cada navio tem pelo menos um helicóptero. A Marinha do Brasil possui oito helicópteros que operam embarcados em navios e que são armados com mísseis antinavio. Portugal não opera com helicópteros embarcados que estejam armados com mísseis antinavio. Aviões de caça, navais, armados com mísseis antinavio, geralmente embarcados em porta-aviões. Nenhuma das duas marinhas possui. Aviões ou helicópteros de alerta aéreo antecipado, geralmente embarcados em porta-aviões. Nenhuma das duas marinhas possui. Aviões de reabastecimento em voo, geralmente embarcados em porta-aviões. Marinha do Brasil tem oito do modelo C1 Trader, que estão em processo de modernização. Portugal, nenhum. Aviões de patrulha naval armados com mísseis antinavio. Em Brasil e Portugal, esta é uma tarefa normalmente executada pelas forças aéreas e não pela aviação naval. A FAP possui oito aviões de patrulha naval armados com mísseis antinavio, do modelo P-3 Orion. E a FAP, apesar de ter cinco aviões do mesmo modelo, não se tem notícia de que tenha adquirido mísseis antinavio para armar as suas aeronaves. Drones de vigilância de médio ou grande porte embarcados. A Marinha do Brasil possui seis unidades e a de Portugal, um. Drones de ataque embarcados. Nenhuma das duas marinhas possui este tipo de aeronave. Ao final, a Marinha do Brasil pontuou em 15 indicadores e a de Portugal em 4. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo quais são os pontos fortes e fracos de cada uma das duas armadas e porquê. E o RUP de hoje vai para o combatente Anderson Menezes. Um forte abraço a todos e até a próxima missão! E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Já viram que o Brasil tem uma superioridade absoluta sobre a Marinha Portuguesa. É lógico, vocês até fazem os próprios barcos, ou 60 e tal por cento dos barcos, são feitos aí no Brasil. É assim, Portugal, como eu disse, não fabrica nada, nem barcos, nem merda, nem coisa nenhuma. Desculpem o termo, nem barcos, nem carros, nem aviões, nada, não faz nada. É um país sem grande indústria tecnológica, nesse sentido. É isso mesmo, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vocês já viram quem ganhou e quem foi derrotado por isso. Inscrevam-se no canal, deixem um like e deixem a vossa super sugestão, ok? Eu conto com isso. Então, até o próximo vídeo. Bye! E aí Tchau